Diário de Santa Faustina, parágrafo 870 6 de janeiro de 1937 Hoje, durante a missa, mergulhei inconscientemente na infinita majestade de Deus. Toda a imensidão do amor de Deus inundou a minha alma. Nesse momento especial, conheci o quanto Deus rebaixou-se por mim, aquele que é o Senhor dos senhores. E o que sou eu, miserável, para assim conviver, diz comigo? O espanto que me dominou depois dessa graça especial permaneceu muito vivo o dia inteiro. Aproveitando-me da familiaridade que o Senhor me concede, pedi-lhe pelo mundo todo. Nesses momentos, parece-me que o mundo todo depende de mim. Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós. Que bondade, con llamas de luz eterna, consuela a minha alma, que sedienta está.